O que é isso? 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 Eles são maravilhosos. Olha o olho. Você vem? Sim Ai, que da hora Vamos Ah, é aqui, sabe aquele que tem na varanda lá da frente do nosso banheiro? Ah, é aqui que tá bom Ah, é aqui, sabe aquele que tem na varanda lá da frente do nosso banheiro? Ah, é aqui que tem na varanda lá da frente do nosso banheiro Elas estão aprendendo, é uma sensibilidade, que você faz distância, não? Meu irmão também, meu irmão também. E agora ele está em casa, por isso que eu rio, porque senão eu não saio de bengala, né? Eu falo que eu sou medrosa. E eu saio com ele, com a minha mãe. Uma amiga minha fala assim, você não sai, porque a necessidade faz o fato pular. Se você não tivesse ido, sua mãe, suas amigas que levassem você, você não vai. Faz sentido. Ela fala isso pra mim, ela fala assim, agora como você tem, então ok, não precisa. E se não, agora como ele está em casa, eu falei, vamos lá pra ver, né? Porque já teve algumas coisas que a Cris fez de evento e não deu pra ouvir, né? Estava em casa sozinha, que ele trabalha. E agora como ele está em casa se recuperando, a gente veio. Essa presença de vocês é muito importante pra gente. Nossa, a gente está muito emocionado, sabe? E a gente fez tudo isso pra vocês mesmos. Nossa, tem que fazer mais divulgação. Também um detalhe, porque assim, falando assim, com relação a acessibilidade, tanto pra deficiência visual, auditivo, se não seja qual for, o Brasil é muito fraco nisso. É muito fraco. Falta muita coisa. Então, cada coisa que aparece, vocês fazendo uma audiodescrição desse jeito pra cada uma das pessoas com deficiência, daí faz a pessoa abrir um mundo, né? Inclusão, né? Isso é importante, nossa. Na verdade, acho que eu falei pra moça que estava aqui antes também, né? Que ela tem baixa visão e é uma abertura pra gente, assim, tem que ver de outras formas também, né? Então, a gente acaba tendo uma atenção maior pra tudo, assim, né? Abre o nosso leque, né? Nosso olhar. Com certeza. Nosso enxergar é pra além dos olhos, né? Aquele é legal. É verdade. Ai, que lindo. Você fez um? O que você desenhou, amor? Desenhei um ramo com quatro folhas, quatro folhas, do ladinho uma flor, mais ao fundo, mais ao fundo, à direita, uma montanha, né? À direita, no superior, desenhei o sol e um pássaro. Nossa, desenhou tudo isso. Você desenhou com o que? Com lápis ou com grafite? Com carvão. Com carvão? Tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui. Tem vídeo da Mel falando com eles. Hoje eu vou gravar a Mel, hein? Hoje eu vou ter. Maravilhosa. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Foi sensacional. Ai, meu querido, será que vem? Imagina. Sim. A Cris já acabou não rindo, né? Não rindo. Mas já acaba rindo? Maravilhosa. Já estamos na zoeira. Gente, olha, deixa eu falar pra vocês. Hoje é o último dia da exposição Semente que Sente. Último dia! Companha as imagens aí, gente. Sim. Hoje é sexta-feira, mas esse é o último dia de muitos que virão. Com certeza. Com certeza. E a gente agradece todos que tiveram presente. Foi muito especial. A gente chorou. A gente sorriu. Muito, muito, muito. A gente bagunçou. A gente desenhou. Olha aqui. A galera também desenhou muito. Deixou os seus frutos. E que dê muitos mais frutos. Muitos, 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 muitos. Que virão aí de Semente que Sente. Se apresenta? Sou Cláudia Lima. Semente que Sente. Vem sentir. Eu sou a Andreia Maressa. Vem sentir. Eu sou a Mariana Sancar. Ela que produziu tudo, tá gente? Depois eu conto melhor pra vocês. E eu sou a Melza Bunovi, como vocês já conhecem. O pessoal ali do meu canal. É na hora de falar, eu não gosto. Então, gente, fiquem aí com as imagens, né? Toda a emoção que vocês vão ver hoje. E a gente só espera... Vocês! Sim! Mesmo que não possamos ver a uranú, o mundo está o tempo todo germinando sementes. E mudando. Ah, muda. E brota. Broto. Brotando novos caminhos, fomos, destinos. Muitas vezes não apreciamos o broto. O processo. Só esperamos o resultado final. Só reconhecemos ele. Quando viu, morreu. Apreciei o meio do caminho. Se transforme e deixe que brotem suas mudanças também. Seja mudança no meio do caminho. Agora, fique à vontade para sentir o germinar. De peles em pétalas. Cada parte da pétala não são idênticas, mas são similares. Cada canto desse universo, pedacinhos de nós, únicos, especiais, singulares, nos completamos. Água, terra, aquecemos outros ares. Elementos cósmicos, inexplicáveis, entre campos floridos, somos noturnos e solares. Mel Zabunov. Agora, fique à vontade para sentir o florescer. Essas obras foram feitas pela artista Mel Zabunov. Nos próximos áudios, sua descrição. Escultura de um farol feito com tronco e galhos da planta boldo. Ele é branco, com janela e porta pintadas. Tem uma escada que sai da porta e desce em direção às raízes, com flores artificiais vermelhas e amarelas e ramos de folhas espalhadas. Série Valor. Técnica, Ushibana, material orgânico prensado sobre papel. No canto esquerdo acima, um tesouro. Da esquerda em baixo, para a direita acima, um ramo de flores ressecadas e prensadas sobre um desenho de galhos. Folhas secas. Os galhos estão secos. Eis a morte da vida. Faz parte do ciclo. Mas o que fica? O que deixamos para o mundo? Agora, sobre a mesa, temos um livro, feito pelas artistas Andréia Maressa, Maria Paula, Mariana Sancar e Melza Bonove, coletivamente. E do lado direito, outra mesa, com um livro de assinatura, para que deixe sua presença registrada na exposição que está chegando ao fim. Fique à vontade para sentir cada página do livro morrer, mas deixe seus frutos. Nos próximos áudios, a descrição de cada página, com um som sonoro sinalizando a mudança de folha do livro das artistas. Semente que sente. Cultivo as diferenças. Livro de artista. Tema. Morre, mas deixa seus frutos. Livro de artista são obras de arte realizadas sobre a forma de um livro, contendo técnicas diversificadas de arte. O livro do artista é composto por uma capa de papelão. No canto esquerdo, lisa. No canto direito, ondulado na horizontal. Dimensão, 45 x 32 cm. No centro, costurado por um barbante, um papel de arroz colorido na horizontal, com fundo tingido com açafrão, pó de café e urucum. Está escrito, semente que sente. Coberto as letras com arroz. A semente é um resultado do processo de fecundação entre os garmetas masculino e feminino de um vegetal. Sendo responsáveis por garantir a proteção desse embrião. Isso está atrelado a sua capacidade de dispersão. Ou seja, de conseguir ser levado para longe, propagando-se em novos ambientes. Semelar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Exposição à Semente que Sente Convidamos-lhe para fazer essa imersão conosco e buscar seu próprio sentir em cada obra, cada folha, cada semente que você tocar. Sim, aqui você pode tocar nas obras, claro que com cuidado e selo, para que outras pessoas também possam ter essa experiência depois de você. Que possa abrir sua mente para refletir sobre a diversidade, o aspecto único de cada ser vivente e os ciclos da vida. Serão quatro ambientes representando o semear, germinar, florescer e morrer. Em que você será conduzido por nossa monitoria para te direcionar e também para mantermos os protocolos de segurança sanitária durante o trajeto. Bom sentir para você. A obra ficou ótima. A obra ficou ótima. Está do farol? Maravilhoso. Maravilhoso. OU NÚSOR Semente que germinará e que muda sua perspectiva. Permita-se florescer com novas cores e morrer deixando seus frutos. Mariana Sankar. Assim, fim da experiência, semente que sente. Fique à vontade caso queira expressar em palavras, desenhos ou rabiscos numa folha de papel com carvão vegetal. Será entregue numa sala ao lado. Acompanhe nosso futuro. Ela fez um livro pra gente. Meninas, eu acho que importa isso, mas eu tenho que ir pra retirar. Que criatividade. Tira uma foto. Essa vai ser da SESC, que é a estrela de um SESC brilho, que é da Diamante. Isso. Solta a sua raiva. Seu amor. Sua intensidade. Ai, tia, eu amei o Gugumelo, meu Deus. Nossa, tia, você desenha bem, hein? Não sabia que você desenhava bem assim. Você já foi professora? Tá, eu tô na comida, fica assim, ó. Sem as ervas, essas coisas. É a motivação. Amei. Seu Dário, te abstrato. Já veio uma organização. Entendeu? Isso. Você viu o disco voador ali, ó? A fogueira pegando fogo. Ah, tem que pôr o nome do artista. Se você quiser. É o que você sentir que você tem que... Agora eu vou ensinar meus filhos. Tá ótimo, Felipe. É o que você vai encontrar em palavras. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.